Fala pessoal, meu nome é Vitória e hoje eu vim dar o meu depoimento sobre o produto Tesão de Vaca. Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a esse produto, se ele realmente funciona, se vale a pena mesmo. Então eu resolvi vir aqui dar o meu depoimento pra vocês. Já peço que fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho apenas um motivo muito importante pra vocês tomarem cuidado com esse produto aqui. Bom pessoal, eu sempre gostei muito de usar produtos eróticos pra dar uma apimentada na relação com o meu namorado. E ultimamente eu tava um pouco desanimada pra ter relação sexual com ele. Ele até veio me perguntar se tava acontecendo alguma coisa, tava afetando o nosso relacionamento, tava incomodando ele. Eu também não sabia o que tava acontecendo comigo, não sei se era por conta do cansaço, do trabalho, algo do tipo. Eu não tava sentindo vontade de ter relação sexual. Foi aí que eu resolvi procurar algum produto que me ajudasse nisso, a resolver esse problema, que estimulasse, apimentasse mais a minha relação com o meu namorado. E pesquisando bastante na internet, eu acabei vendo um anúncio desse produto Tesão de Vaca. Me interessei bastante, eu não conheci o produto, entrei no site oficial, vi os benefícios que ele trazia e resolvi comprar pra testar. Eu comprei o kit que vem em dois frasquinhos e eu já usei um frasco e agora tô na metade já desse aqui. Vou mostrar ele pra vocês, ó, como ele é, o níquido azulzinho. Então, eu resolvi comprar pra testar e comprei. Finalmente chegou o dia, assim que chegou em casa, eu já testei, já coloquei no meu copo. Ele se usa da seguinte forma, você tem que colocar 20 gotas na bebida. Pode ser água, suco, café, qualquer bebida, você pode estar colocando. Se você não... pode ser usado tanto na mulher quanto no homem. Se o seu parceiro tá meio desanimado pra ter relação sexual com você, não tá durando na cama, não tá tendo aquele Tesão, você também pode colocar na bebida dele. Ou também, que nem aconteceu no meu caso, eu percebi que eu não tava tendo vontade de ter relação sexual, eu comprei o Tesão de Vaca e coloquei na minha bebida e fiz o teste. Pessoal, questão de, assim, 10, 15 minutos eu já comecei a sentir os efeitos do Tesão de Vaca. O negócio pega fogo. Realmente é muito bom. Eu já... assim que eu já comecei a sentir os efeitos, já tive... já fiquei com o Tesão a mil, já tive relação sexual com o meu namorado. Ele até me perguntou o que eu tinha feito, depois eu contei pra ele que eu tinha comprado esse estimulante aqui. E ele falou, realmente elogiou, porque ele me deu também muito mais energia na cama, na relação sexual. Então, realmente, o produto cumpre o que promete, pessoal. Realmente vale muito a pena se sua relação sexual não tá lá nos melhores dias, se você não tá tendo aquele Tesão com a sua mulher, ou se sua mulher não tá tendo aquele Tesão com você. Você experimenta colocar o Tesão de Vaca na bebida dela, ou você, mulher, coloca na bebida do seu parceiro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado, vai apimentar muito a relação de vocês. O único motivo que eu tenho pra dar pra vocês tomarem cuidado com esse produto, pessoal, é que tem alguns sites que estão vendendo ele falsificado. Então, tomem muito cuidado onde vocês vão tá adquirindo o produto, porque, como ele tá sendo um produto muito procurado, tem alguns golpistas criando site falso, colocam a foto do produto lá igualzinho, e, na verdade, é o produto falso cada, a pessoa compra e não recebe nada, só tem dor de cabeça. E o Tesão de Vaca, ele é vendido somente no site oficial. Eu vou tá deixando o site oficial, que eu comprei o Tesão de Vaca aqui na descrição do vídeo, pra ajudar vocês. Nesse site, você vai poder fazer uma compra segura, vai chegar o produto certinho na sua casa, num prazo de 7 até 10 dias úteis. Eles estão entregando normalmente com a pandemia. E lembrando que, pessoal, ele não causa nenhum tipo de efeito colateral. O único efeito que você vai sentir são os benefícios. Vai sentir mais tesão, vai melhorar o seu desempenho na cama, vai aumentar o fogo. Então, ele é um produto realmente muito completo, que vale a pena tá adquirindo. E foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha restado, podem me chamar no WhatsApp pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!